Bom dia, eu ontem tinha-lhe dito que a cor do dinheiro de hoje iria ser feita num sítio diferente do habitual. Ora, aqui estou eu, estou no aeroporto, vou sair daqui a bocadinho para a Alemanha e portanto, como não gosto de deixar as pessoas que normalmente acompanham este canal deixarem de acompanhar, vou fazer a cor do dinheiro um bocado mais cedo, meia hora mais cedo do que o habitual, sete e meia da manhã, ao contrário das oito horas costumo fazer isto. E a razão é muito simples, quando chegar a Estugarda, se o avião não cair obviamente, eu gosto de sempre brincar com estas coisas, já será muito tarde. E portanto, não gosto de privar as pessoas e como isto é uma coisa que fica na cloud do Facebook e também no Youtube, mesmo os que não o veem direto às sete e meia da manhã poderão ver mais tarde. E portanto, já está a ver a cor do dinheiro do dia 27 de Fevereiro do ano da Graça de 2020 e o meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. Bom, eu tive muitas solicitações ontem de espectadores que me pediram para comentar duas coisas. Primeiro, uma nova injeção de capital dos contribuintes, não é do Estado nem do Fundo de Resolução, é nosso, no Novo Banco. Não o vou fazer hoje, porque tenho aqui, como já vai ver pela agenda, tenho aqui uma série de coisas para falar a tela. O segundo pedido que tive foi para comentar uma coisa que nós andamos a dizer há não sei quantos anos aqui, mas literalmente há não sei quantos anos que é, nós estamos a ser ultrapassados pelos antigos países de leste. Ora bem, ontem a Comissão Europeia, num documento que meteu cá fora, que eu vou comentar hoje parcialmente, diz exatamente isso. Portanto, eu vou deixar essas duas matérias para amanhã, porque senão nós não tínhamos tempo e além de mais eu daqui a pouco tenho que ir apanhar o voo. Ora bem, por onde é que vamos começar? Naturalmente pelo período de desordem do dia e vamos exatamente por o aeroporto de Montijo e a alteração da lei. Bom, muita gente me tem perguntado nos últimos dias e meias ou semanas como é que, dizem eles, você é um tipo sensato, como é que pode defender a opção Montijo? Vamos ver se a gente não se engana nisto, ok? Eu nem acho que o Montijo seja a melhor solução para o segundo aeroporto de Lisboa. A melhor solução para mim seria sempre Alcochete. E eu como não sou incoerente, e defendi isto no passado, quando José Sócrates, que curiosamente foi outra coisa que me pediram para comentar hoje o artigo de José Sócrates ontem no Expresso, José Sócrates, antes de defender, aliás, vamos ao artigo, ele no artigo diz assim, ah, vocês estão não querem fazer o aeroporto de Montijo e Chico porque foi a minha solução. Como? Como? O José Sócrates deve estar muito esquecido daquela célebre expressão no Parlamento, aeroporto na margem azul, Jamé. Dito por um senhor que era seu ministro das Obras Públicas e que por acaso ficou conhecido como Mário Jamé Lino. Ou seja, a jogada inicial era a OTA, sabe-se lá porquê. E portanto, Alcochete apareceu como alternativa. Portanto, não venham agora fazer amnésia ou jogar uma damnésia, porque a minha memória e dos portugueses é longa. Portanto, Alcochete era a melhor solução. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Agora, há vários problemas aqui. Primeiro, Alcochete levaria muitos anos a construir. É um problema nosso. Nós devíamos ter pensado nisto há 20 anos ou há mais tempo, que é qual é o futuro aeroporto internacional de Lisboa, qual é a melhor localização e qual é toda a envolvente que nós precisávamos de analisar. Não fizemos isso. Portanto, o problema é que de um momento para o outro, e até pela forma como, curiosamente, foi o engenheiro Sócrates que assinou o documento com a Troika, que previa a venda da ANA, Remember, da EDP, da CTT e outras coisas. Agora fazem-se todos de novas. Está a ver como é que as malta é? Bom, mas a verdade é que nós estávamos sem cheta, com uma mão atrás e o chapéu à frente, e tivemos que vender coisas apressadamente. Bom, por acaso, a ANA até foi bem vendida. Ora bem, aquela foi a opção escolhida? Bem, a minha questão é esta. Nós não podemos continuar a adiar indefinidamente a questão do aeroporto. E, portanto, por isso é que eu digo que, tomada aquela decisão, depois de todas estas atrapalhadas ao longo de várias décadas, aquela é a minha solução. É ideal? Não é ideal. Bom, segundo ponto. Voltando ainda ao aeroporto de Montes, como percebeu ontem, o PPSD finalmente acordou. E eu ouvi, uma das pessoas mais próximas do Rio e Rio, vir dizer, finalmente, que o PSD não ia participar naquela fantuxada que é irmos agora a correr mudar uma lei porque não dá jeito. Eu já lhe disse aqui, tenho dúvidas quanto à constitucionalidade e, mais do que isso, eticamente reprovável. Não se muda uma lei porque dá jeito num caso concreto. Bom, o PSD acordou. E, neste aspecto, até já veio tarde, porque o próprio Bloco de Esquerda já tinha vindo dizer que não vai participar naquilo. Eu repito, eu compreendo a angústia de Pedro Nuno Santos e de muita gente que diz assim, peraí, mas se nós continuamos a adiar isto indefinidamente, o que é que vai acontecer à Portela? O país não vai ser prejudicado com isso? Vai! Portanto, a questão base agora é esta. O que é que se vai passar? Porque se não se mudar a lei, já se percebeu que está num beco sem saída e já agora é assim, já foram perguntar, já foram investigar quem é que fez a lei. E já agora? Não vão perguntar àquela malta que fez a lei de forma absolutamente estúpida, aquela lei é estúpida, imagina, um dia há um problema qualquer em Portugal, interesse nacional, e uma coisa fica pendurada porque há uma etautarquia que não quer. Pô, mas a verdade é que é a lei e agora a gente tem que ir respeitar. Bom, portanto, tudo está a conjugar para que se não se faça uma alteração da lei, o que vai ser um sarilho, embora tenha as condicionantes que eu lhe já referi aqui e ando a dizer há vários dias. Bom, segundo ponto, Pedro Nuno Santos ontem no Parlamento falou exatamente sobre isto. E eu ontem, eu, em relação à intervenção de ontem, quero compará-la com a de sexta-feira da semana passada. Eu fiz aqui a crítica a Pedro Nuno Santos, como sabe ele protestou, mandou-me uma mensagem, mas a verdade é que eu acho que ontem Pedro Nuno Santos esteve bem no Parlamento, porque se ele acha que deve defender aquilo, ele deve defender aquilo. E ainda bem, embora estou um bocado crispado, ele vem dizer, bom, é óbvio que nós vivemos de monopiracia e, portanto, se a decisão for não vamos mudar a lei, nós aceitamos isso. Bom, sinceramente, qual era a alternativa? Não estou a ver, porque se o Parlamento se diga que não muda a lei, não muda a lei. E quem manda nestas coisas, quem muda a lei, chama-se Assembleia da República. Agora, eu acho que era bom que o governo começasse a pensar num plano B. Não é? No plano B do aeroporto é, se isto não for para a frente, o que é que vai acontecer? Já agora uma coisa. Aeroporto e Alcochete, se alguma das autarquias à volta disser que não quer, o PCP e toda a malta que defende Alcochete agora também sabe-se lá porquê, vai ficar contente ou vai dizer que é preciso mudar a lei por causa de interesse nacional? Vale a pena estar atento a isto, ok? Bom, terceiro ponto. Eu tinha-lhe prometido falar disto ontem, estamos ainda no período de ordem do dia. A Itália é um país de espertalhões, tanto para o bom como para o mal. Neste caso, para o mal. Se você fizer um percurso, uma análise da história italiana da parte financeira e contas públicas de Itália nos últimos 20 anos é só aldrabiços, só trefeliços. E nos últimos deste, cada vez que eles apanham uma oportunidade para violar as regras, é certinho. Vêm dizer eu queria que vocês levassem em conta alguma situação especial para eu não cumprir a lei. Ora bem, o coronavírus vem mesmo à medida. Como sabe, Itália neste momento é o país mais afetado pelo coronavírus na Europa. O que é que os italianos já viram dizer? Bem, isto vai provocar uma quebra do crescimento económico, nós vamos ter aqui um problema com as nossas contas públicas, vejam lá se nos dão flexibilidade. Estava-se mesmo a ver. Percebe? Ou seja, imagine só isto, é gente maluca, não é? Porque você tem um país com uma dívida pública brutalmente elevada, 134% do PIB, ou à volta disso, um bocado menos que a Grécia e mais do que Portugal, e este país está a pedir borlas orçamentais, parece Portugal, não é parece Portugal, parece a oposição portuguesa durante o tempo da troca, nós não tínhamos cheta, emprestaram-nos o dinheiro em condições draconianas, e a malta dizia deem-nos lá umas borlas, você recorda-se, a troca emprestou de 78 mil milhões de euros e havia gente disser assim, não chega, devia ter pedido mais, ou seja, nem sequer pensam que pedir mais era endividar-se ainda mais, percebe? É isto que os italianos estão a tentar fazer, os italianos estão a dizer assim, nós já temos uma dívida de 133% do PIB, ou 134%, e como a gente vai ter aqui um problema orçamental, deixem-nos lá derrapar isto, ou seja, deixem lá endividar mais, isto é, parece aquele bêbado, está a perceber, aquele alcoólico que está grosso de manhã, da bebeleira da noite, e diz assim, é pá, dê-me mais uma garrafa de uísque e que eu quero ver se me consiga equilibrar, estou com um delírio e um tremens, está a perceber? É italiano. Bom, então vamos lá, agenda 2, para cá agenda 2, propriamente dita, dá-me um certo gozo, são coisas que eu ainda dizer há muito tempo, de vez em quando a malta insulta-me, aliás, sistematicamente insulta-me, depois aparecem os outros gajos a dizer mais ou menos as mesmas coisas, e pronto, eu sinto-me vingado, e agora sinto-me vingado, e porquê? Bom, já vi o relatório, Commission Staff Working Document, publicado pela União Europeia ontem, pela Comissão Europeia, mais propriamente dito, só um pormenor, vá ver o documento e depois compare-o com as declarações do Franciu, lembra-se do Franciu, era uma das minhas vítimas preferidas aqui, Pierre Moscovici, socialista, que era o Comissário Europeu, responsável pelos financeiros e económicos, vá lá comparar com o que ele dizia e depois, o que ele dizia ele e depois os documentos da Comissão Europeia, vai ter a mesma susto que teve ontem, é que a União Europeia vem dizer outras coisas incríveis, olha, uma delas, vai ficar para amanhã, que é nós estamos a ser apeitados para o país de leste. Bom, como sabe, é uma das minhas análises frequentes aqui. Mas disse duas ou três coisas muito chatas sobre nós. A primeira, já que você está desse lado, são 1.200 pessoas em direto a esta hora da manhã a quem eu agradeço o apoio, quero lhe dizer o seguinte, quantas vezes já me ouviu dizer aqui que você vai pagar mais impostos? Quantas vezes já me ouviu dizer aqui que o peso dos impostos, a carga fiscal, vai subir nos próximos anos? Pronto, ontem não fui eu que disse, foi a Comissão Europeia e diz assim, os impostos já pesam muito? Pesam, mas mais, os impostos vão pesar mais nos próximos anos. Percebeu? Impostos e contribuições. Agora, a pergunta, sabe quanto é que a Comissão Europeia calcula de carga fiscal em 2019, onde terminou? 37,3% do PIB. ou seja, 37,3% da riqueza criada é aboguinhada pelo Estado. Sabe quanto é que é para este ano? 37,4%. Eu vou-lhe confidenciar uma coisa, acho que vai ser mais, mas fica só entre nós. Sabe quanto é que está para ver para o próximo ano? 37,5%. Isto já é a carga fiscal mais elevada de sempre em Portugal. Eu sei que depois há um rapaz chamado Mário Centenix que inventa umas coisas diferentes que é para dizer não se inclui aqui. Aliás, o próprio Comissão Europeia diz assim, olha, isto está a acontecer porque a economia está a crescer. Ou seja, está a dizer assim, bom, o consumo aumenta e, portanto, a atividade económica cresce, significa mais receita fiscal. Bom, depois esquece de uma coisa. Então, se era assim, e este é que é o segundo ponto, se era assim, o Governo está deliberadamente a criar as condições para aumentar a carga fiscal. Sabe porquê? Porque é assim, quando o Governo prevê o crescimento económico X, e ele é X mais qualquer coisa, e quando o Governo prevê que a carga fiscal vai crescer, que os impostos, aliás, que a carga dação fiscal vai crescer 5% e ele cresce 7%, o que o Governo devia fazer automaticamente era reduzir impostos. Ora bem, não é isso que acontece. Se o camarada de Mário Centenix, este ano, a própria Comissão Europeia diz isto, se este ano não tivesse mexido em algumas componentes da receita, nós este ano teríamos um decréscimo dos impostos. Não vamos ter, percebe? E não vamos ter porquê? Olha, por duas razões. Primeiro, porque o Estado continua cada vez mais a gastar mais, percebe? Vai lá ver o crescimento da despesa nomeadamente com o pessoal. Segundo ponto, porque uma parte desta despesa vai para com a rede, peço desculpa. Bom, e o problema aqui é muito simples, é que o que se vai passar e o que acontece nestas situações é que você tem, como o Estado continua a gastar mal e como não tem coragem de mexer naquilo e nunca tem coragem, o Governo de Socialistas nunca mexe nisto, percebe? Governos da Troika é o que se viu, o que é que você vai ter? Um aumento da receita para fazer passe a esse aumento da despesa. Percebeu? Não sou eu que digo, é a Comissão Europeia. Terceiro ponto, Portugal, diz a Comissão, e precisas verbis, vai continuar em 2020 no grupo dos países com desequilíbrios económicos. espera aí, você lembra-se do Franciu, como eu dizia no Ministro? O que é que interessa vir aqui? É que o Franciu dizia sempre uma coisa diferente daquilo que dizia o Serviço da Comissão Europeia. Bom, o documento de ontem é muito mais puro, mais realista do que era as aclarações que fazia o senhor Pierre Monsignor-Vixi. A pergunta que eu tenho de fazer é porquê? Será que o Paulo Gentiloni, que é agora o novo comissário por esta área, não está disposto a fazer os fretes que o senhor Pierre Monsignor-Vixi fazia? Eu espero que não. E eu espero que o país, Portugal, nós, percebamos qual é que é o problema. E o problema aqui, como Bruxelas diz, é o seguinte, nós fizemos uma seia de recomendações a Portugal. Olha, há uma que nem sequer mexeram, que é acabar com restrições em certas profissões. Por exemplo, a advocacia é uma delas, dou-lhe já aqui uma delas, ok? Bom, e outras áreas, fizemos muito pouco. Se você for ler o documento, a Comissão diz assim, não, originalmente a parte orçamental está melhor, a devia estar a cair, mas até isto, até este esforço de redução daquilo que nós devemos fazer ao exterior, seja dívida pública, seja dívida externa em geral, até isto tem vindo a cair nos últimos anos. Ou seja, começou a acabar a margem que este governo e o anterior ganharam de todo o esforço que foi feito durante o período da Troika e que andaram a insultar. Já agora, só um pormenor, naquela intervenção que eu lhe falei do Dr. Pedro Nuno Santos, no Alvo, sexta-feira, houve uma certa altura de discurso dele em que ele diz assim, ah, nós tivemos que o TAMD-IS da austeridade, e tal, eu perguntei, virei para a pessoa do lado, ele disse tivemos, foi o verbo, bom, não sei, não interessa comentar se bem ou mal, tivemos que fazer aquilo, pois é, está a ver, os discursos em privado e depois aquilo que se diz em campanhas eleitorais. Mas enfim, o que interessa relevar aqui é isto, Portugal não está a fazer as reformas que toda a gente sabe que são precisas, não é apenas a União Europeia, toda a gente com dois dedos testa e este é o problema e isto está bem expresso neste documento da Comissão Europeia. Ponto seguinte, vamos lá, ah, o documento de Bruxelas está cheio de luzinhas amarelas, se você vir ali nas entrelinhas, há ali uma série de avisos, olha, vocês precisam de reduzir mais a dívida pública, precisam de reduzir mais a dívida externa, porquê? Porque se vier um ambiente adverso do ponto de vista económico, isto vai-se refletir na capacidade de Portugal gerir estes equilíbrios, percebe? Está lá o aviso claríssimo, claro, toda a gente diz isto, só o governo é que não quer ver, o governo, o primeiro-ministro, o Mário Centenix e por aí fora. E isto vai-nos criar um problema um dia destes. E ainda bem que está a ser dito agora. Bom, ponto seguinte, vamos lá ao alojamento local que eu andava a falhar isto há não sei quantas semanas. Bem, já fui ver os números do ano passado, então eu vou lhe dizer, o alojamento local está a crescer mais a taxa superior já da hotelaria. Agora faço-te exercício. Sabe quantos hotéis estão autorizados nos próximos 5 anos? Não são dezenas, são centenas. Percebe? São centenas de hotéis. Pergunta, você não acha que a gente está a exagerar? Não sei, mas há uma coisa que eu acho muito estranha. Num momento em que se autoriza muitos hotéis e num momento em que a taxa de crescimento do alojamento local é superior aos dos hotéis, é precisamente nessa altura que o governo está a criar restrições e a Câmara de Lisboa está a criar restrições ao alojamento local. Hum, eu não sou de teorias da conspiração. E eu não acredito em bruxas. Pero que lasai, lasai. A mim, cheira-me que o lobby e da hotelaria conseguiu fazer o seu caminho e está a conseguir que o governo seja sensível às suas pretensões. Portanto, eu acho que é bom que a malta do alojamento local crie o seu lobby que é para fazer contraparte. É uma sugestão. Último ponto, a frase da semana. Andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional. Vitalino Canas, que eu fui o primeiro a criticar aqui, quero recordar, como candidato do PS ao Tribunal Constitucional. Eu tenho só uma coisa para dizer sobre isto. Eu estou muito pouco preocupado com a preparação que Vitalino Canas fez durante 40 anos. Mas tenho uma coisa para lhe dizer. Se ele estava a se preparar para ser juiz do Tribunal Constitucional, sendo várias vezes secretário de Estado, porta-voz do Partido Socialista e trabalhar com José Sócrates, é isso, é essa a preparação. Eu, como cidadão, tenho uma coisa para lhe dizer. Eu não quero no meu Tribunal Constitucional uma pessoa com o percurso político do doutor Levítico e Lino Canas. Nem é por ter sido, como é que é, provedor das empresas de trabalho temporário. Isso não me preocupa nada pelo quanto há até acho que os políticos devem trabalhar e que é para perceber como é que funciona a entrada empresarial. Não é isso. É, não quero uma pessoa no Tribunal Constitucional que tenha o percurso político dele, nomeadamente, envolvido com gente muito pouco recomendável da política portuguesa. E esse nome pouco recomendável se chama-se José Sócrates Pinto de Sousa. Tudo o que se passou e a forma próxima como Vitalino Canas trabalhou com ele desaconselha a nomeação de Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional. Portanto, eu espero que o PSD e vou dizer aqui a consequência depois, eu espero que o PSD tenha a hombridade e a coragem de chumbar o nome de Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional. Porque nesta matéria é preciso uma ir a dois terços. Bom, cheguei ao final da conversa de hoje. Eu peço desculpa de ter estado a fazer isto meia hora mais cedo mas como disse vou apanhar o avião daqui a bocadinho e quero agradecer aqui à simpatia da malta que me deixou fazer isto aqui no aeroporto também. Quero dizer que amanhã às 8 de manhã aqui estarei em direto e para o final às 1.700 pessoas que estão em direto a esta hora de manhã eu quero pedir uma coisa que peço sempre que é colocar aí um gosto e fazer partilho nas redes sociais porque aquilo que não houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.